Fala galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo do Diego CM e a gente estamos aqui na rodovia Anhanguera, São Maré, São Paulo, estamos fazendo aqui mais um vlog em cima da nossa ilustríssima Serra Osso, noite de segunda-feira, hoje 21 de março de 2022, isso mesmo! Seja muito bem-vindo ao canal, se você não é o nosso inscrito, já convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação, vir participar aqui com a gente do canal Diego CM, que é um ciclo de amizade, onde batemos papo, trocamos aquela ideia, daquele papo do jeito motociclista. Pessoal, é o seguinte, hoje vamos estar falando aqui sobre CG carburada, isso mesmo pessoal! Em 2022, ainda vale a pena ter uma CG carburada ou já vale a pena ir para uma injetada? pegar uma injeção eletrônica aí, uma nova, uma Vezer 150, uma CG 160 da Honda aí, que tem um monte, tem 150, tem 160 injetada, são várias! Mas então, em pleno 2022, qual é a sua opinião Diego? Vale a pena continuar com uma CGzinha carburada ou vale a pena comprar aí uma injetada? Pessoal, o seguinte, eu vou falar para vocês a minha opinião. Se você já tiver a moto, que é o meu caso, eu não troco. Mas tem ressalvas pessoal, tem ressalvas que eu digo para vocês porque eu não troco, só que tudo vai depender de como, o estado que está a sua moto e de quão fácil é dar manutenção nela. Por que que eu falo assim? Eu digo porque, no meu caso pessoal, eu prefiro uma moto mais simples, uma carburada, porque eu mesmo consigo mexer. Essa moto aqui, eu mesmo regulo válvula, eu mesmo limpo, regulo o carburador, eu troco o filtro de aero, eu faço tudo que tem de manutenção. E pensar, eu só não desmonto a parte de baixo, a parte de câmbio, eu tenho uma preguiça de mexer, eu até sei mexer, mas eu não desmonto não, câmbio não, fazer parte de baixo. Mas parte de cima do motor, eu precisar fazer, eu faço, tudo isso, trocar a embreagem, tudo, eu mexo. Então, para mim pessoal, essa motinha é muito simples. Por que? Porque com o carburador eu não preciso de equipamento para medir esse negócio de injeção eletrônica. Então, eu mesmo mexo tudo que eu preciso de um multímetro para fazer a medição de bobina de força, estator, essas coisas, só isso na moto, mais nada. Então, a motinha simples da manutenção. No meu caso pessoal, para mim hoje, é mais viável ter uma motinha carburada. Mas lembrando, se você não tem nenhuma e você vai comprar uma, né? Lógico que as injetadas são mais novas, você vai encontrar motos mais novas, dependendo da situação, com quilometragem baixa. Só que tem que prestar muita atenção para você não fazer besteira e comprar uma moto zoada. Mas realmente é mais difícil achar essas motinhas aqui conservadas, que quem tem que esteja vendendo. Então, é complicado. Se você não tem ainda e vai comprar, vai gastar um dinheiro, porque o preço dessas motos aqui não muda muito, pessoal. Uma titãzinha dessa 125 para uma Fazer 150 ou uma CG 160, não é muito diferente, não tem muita diferença de preço. Então, coisa de R$ 800 a R$ 1.000, você pega uma moto mais nova, uma moto talvez mais conservada aí, né? Que não venha dar manutenção tão cedo e é a tecnologia mais nova, né, pessoal? É o motor mais novo. Lógico que nenhum desses motor novo aí, dessa nova geração de motocicletas está vindo. Fora o da 150 da Yamaha, que é um motorzinho muito bom, mas também eu não conheço a fundo mesmo, porque tem amigos meus que rodam com ela, que está com R$ 80.000, R$ 70.000, né? E falaram muito bem. Mas até hoje, eu acho que nenhum motor chegou a bater esse motorzinho 125 vareta. Nem aquele 150 corrente de comando que não aguenta. Nenhum bateu esse motor vareta da Honda. Mas, falando de moto carburada, também a 150 motor corrente entra também, pessoal. Inclusive, meu irmão tem uma. E aí que eu falo a questão de manutenção fácil. Então, se você sabe da manutenção, lógico, é mais barato, né? Reposição de peça também, se precisar, é mais barato. O carburador em si, né, pessoal? Se você precisar trocar o carburador, ele é bem mais barato que o sistema de injeção. Que é módulo e tal. Então, bem mais tranquilo. Isso, eu digo, fazendo essa comparação, então, pra mim, eu acho que é mais viável. E no meu caso, que sou eu mesmo que faço manutenção, sim, é melhor ter uma motinha carburada mesmo. Eu até teria uma injetada, só que eu não sei se eu ia conseguir fazer a manutenção no sistema de alimentação com o mesmo êxito que eu faço na carburada. Mas eu acho que dá pra fazer assim. Só que entra a questão das ferramentas apropriadas que eu não tenho. Aí ficaria aquela manutenção meia boca, né, pessoal? Já não ia ser tão legal assim. Aí entra a questão de não ser tão legal, não ficar tão legal, fica na dúvida. Mas é isso. Se você também tem ou quer ter uma motinha também aí pro dia a dia, participa com a gente aqui no canal. Deixe sua opinião. Qual você acha que é melhor? Já é melhor ir pra uma injetada? Ou se você tem a sua carburada, você não abre mão? Qual o que você acha de... Lógico que a injeção eletrônica, né, pessoal? Sem comparação, é tecnologia nova. Ela é melhor, sim. É um avanço. Mas em questão de manutenção fácil, essas coisas assim, o que vocês acham? Vale a pena ter ou não? Deixe nos comentários aí. Participa com a gente aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos aí. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!